Andei à espera de uma vitória Sei lá, não consegui Eu vou te ver E essa é a história Não é a que escrevi Eu não vivi Eu não sonhei Mas ocorreu em te contar Esta história tem uma vida E um começo que não vivi Essa é a história A memória Eu senti Eu vivi O passado No presente Não consegui Eu vou viver Um grande sonho Eu vou viver Um grande sonho Um grande sonho Tens alguma coisa a dizer Pessoal do meu canal do Youtube Um grande sonho Oh, sério? Eu não tenho nada a dizer Eu não tenho inspirado A inspiração não veio para nada Ainda É para pessoal Para todos os seguidores Chacoiza no Youtube Chacoiza Artista Chacoiza Músico Ela é Laura Laura Bangu Eu sou Chacoiza Como vocês bem sabem E estamos aqui a desenvolver coisas boas Se o futuro promete Eu sou a voz Permete Eu não gosto de ouvir muito Eu sou a voz Da Laura Oh, isso vai E aí E aí E aí